Música Obrigado. 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 Defendeu? Obrigado. Você era eu, mano. Você falou assim, agradecer o rapaz daqui, ele já está casado, entendeu? Eu não sei se ela respondeu, não. Isso é uma proposta de ter 100 de mar. Não, não, você senta aí, cara. Por favor, meu grifão? Isso é uma proposta de ter 100 de mar. Eu falei pro pai velhão, porque o cara aí, que mora no São Vicanto, eu tava com a senhora, ele falou, o senhor da vida, você tá fazendo isso? Ele já está casado, ele já está casado, ele já está casado. Ele já está casado, ele já estava casado. Não, não, não... Eu tenho palma. Eu tenho palmação, eu tenho palmação. Vou comprar uma tentara em você Dieu Maquic. Amém. 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 O primeiro que eu fiz aqui, o primeiro que eu fiz aqui foi um batonha de esquadão, eu acho que um batonha espalhando. Mas quem tem que fazer? Só a gente esqueça de colocar na assinada. Se eu quero assim, não vai ter alguém aqui na minha casa, tá bom? Mas vai ser assim. Ah, não sei o que é barulho, não sei o que é barulho, tá aqui? Cheguei aqui e tava no lado dos estrelos da fórmula. Ei, 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 ei. Cheguei aqui e tava no lado dos estrelos da fórmula. Não, não sei o que é que vai ser, viu? Eu quero yang. Well, quando eu já tô gravando, eu nãoverbs é legal, mas eu não tamanhai. Já vem går pra ti hoje. Queria fazer o meio dos estrelos da fórmula com a casa. Eu já não vou acabar, pelos pousairos da fórmula com a casa, que se emprest läuft, que se temporarily gostava da fórmula com eles, que se devoram pra tu. Porque eu quem puffé deopfis da fórmula quando te diverti, o quanto cigarrão, pôs graças pra tu. Eles perguntam que responsabilidade não é economia, Paulo, pulíam que sinicise, Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 De paus, oito de paus, dez de paus, dez de paus. De paus, dama de paus. Ficou pra ele dama de espada e da lata de dama. Porque a Coringa também perdeu. Foi pro grande a dama, mesmo que se mata a dama de paus. Essa vez a dama e o outro... Quatro pragas do paus e o Coringa. Daí ele foi pro grande o quê? Daí ele foi pro grande o quê? Obrigado, eu também. Deva ver. Eu não pensei. O reto ele foi pro grande o seguinte. Eu vou ver com que eu não aguento. Eu não gosto de comer também. Amém. 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 São ähnliches. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música